Essa esquerda que governou 30 anos o Brasil deixou uma herança maldita que é o Supremo Tribunal Federal e hoje seus 10 ministros comunistas que são contra o presidente Messias Bolsonaro. São todos homens e mulheres que vieram do marxismo. São marxistas, leninistas, ateus, anticristos. Toda a tese que o Congresso Nacional derrota, casamento gay, o Supremo vai dar. Agora, drogas, o Congresso derrotou a tese. Está para ser aprovada no Supremo Tribunal Federal a liberação das drogas. O ministro Fachin saiu com uma pérola, temendo a força da igreja, que é o nosso forte, o nosso forte apache, o nosso forte capitão, o nosso forte de comando e as famílias são as trincheiras de luta cristã. Ele quer criar o crime de abuso, abuso de um poder religioso. Ele quis criminalizar a palavra de Deus, porque ele sabe onde há aberto uma igreja, um lar cristão, não passa o comunismo. E ele quer criminalizar. Agora vem o PT junto com os outros partidos de esquerda e apresentam um projeto que eles vão levar para o Supremo se perderem no Congresso Nacional, porque o Supremo agora decide tudo. Dizendo que os evangélicos não podem ter propriedades de canais de rádio e televisão. Eles querem diminuir a força da voz dos evangélicos e dos cristãos. E isso, se não passar como não passará no Congresso Nacional, vai ser tribunalizado no Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos que dar uma lição definitiva a essa esquerda que hoje tem nesse protagonismo, nesse ativismo judicial, o seu braço político. Como no Congresso a esquerda perdeu, apesar do Rodrigo estar traindo as convicções liberais e aderindo à esquerda, o Alcolumbre, que é também do DEM, está traindo as suas convicções, conspirando abertamente contra o governo cristão e conservador do presidente Bolsonaro, o presidente consegue, com a base que ele fez no Centro Democrático, com seus evangélicos, com os homens que temem crer em Deus, as mulheres que temem crer em Deus, ele conseguiu se estabilizar. Mas o Rodrigo Maia faz questão de deixar caducar medidas provisórias que são fundamentais para o governo, a não colocar na ordem do dia projetos de impacto social para prejudicar a imagem do governo. Tudo é feito para prejudicar o governo. E quando o governo vence, o braço da esquerda, os partidos de esquerda, o PSOL, o PCdoB, o DEM, agora essa obrigação da vacina, da China, vacina comunista, que é um crime essa vacina, porque vem dos criminosos que inventaram o Covid-19, que isso é vírus de laboratório. Tanto é vírus de laboratório, que o governador de São Paulo, seu Dória, em agosto do ano passado, firmou um contrato de compra de vacinas contra o Covid com a China. Como? Se no Brasil essa doença só se tornou conhecida a partir do final de fevereiro e princípio de março. Como que ele voltou lá no mês de agosto de 2019 e fez esse convênio com a China de comprar a vacina de uma doença que foi desenvolvida na China e denunciada lá pelos seus cientistas e médicos que desapareceram? Porque é assim que os comunistas tratam aqueles que apontam o seu defeito, os seus vícios. Então, é isso que nós precisamos fazer agora, derrotar, derrotar definitivamente na base, na base a família, na base é a construção do Estado. O conjunto das famílias faz a rua, o conjunto das ruas faz o bairro, o conjunto dos bairros faz a cidade, o conjunto das cidades faz o município, o conjunto dos municípios faz o Estado e o conjunto dos Estados faz a federação. A sociedade, o Estado que está aqui, ele começa embaixo, na família, na união da família cristã, na família judaico-cristã. Ela é a construtora tanto da pátria como da nação e como consequência da construção da pátria e da nação, ela é a construtora do Estado. Vamos ganhar na base, na raiz, na família raiz cristã. Vamos derrotá-los no município onde tem a nossa casa, a nossa rua, a nossa praça, a nossa escola e a nossa igreja. Eles se esquecem lá no Supremo, que está aqui, Constituição da República Federativa do Brasil, preâmbulo da Constituição, preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Esses comunistas do Supremo têm que ler o preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, promulgamos, sob a proteção de Deus, a nossa Constituição foi escrita sob a libertação e a proteção de Deus. E eles afrontam Deus quando querem fazer o ativismo judicial, deturpando a letra objetiva da Constituição brasileira. O Supremo, hoje, não julga pelo conteúdo do processo, mas pela capa, pelo li, pelo tombo, pelos nomes que estão na capa. Se é a turma da esquerda, é absolvida, é colocada em liberdade. Seu Lúlio, seu Zé Dirceu, governados em terceira instância, andam por aí como se nada devessem ao Brasil. Andam por aí soltos. Porque lá os cúmplices do Supremo, cúmplices da esquerda, liberaram esses homens. E o Zé Dirceu diz, nós voltaremos ao poder, não é pelo voto, pastor Gesiel. Votaremos ao poder pela força. Tomando, nós tomaremos o poder. E o Supremo soltando os réus condenados, porque tem 60 anos, o risco de Covid. E o Supremo soltando todos os traficantes mais importantes do Brasil, que financiam a luta armada. E o seu faquinho do Supremo, criando nações inexpugnáveis, como reservas de índio, onde a polícia e a sociedade organizada não podem entrar, as comunidades carentes, que padecem na mão dos traficantes, onde as meninas bonitas, as moças mais arrumadas, são instadas a ser amantes do chefe do tráfico. E a polícia não pode entrar nessas comunidades, porque o faquinho, comunista, confesso, parxista, anticristo, satanista, defende as teses satanistas. Era o advogado do movimento gay no Brasil. Era o movimento que o Movimento Sem Terra no Brasil foi feito ministro pela Dilma. Como ministro, fazia discurso na universidade pública, pedindo votos para a Dilma. E esse homem proíbe a polícia de levar a cidadania, liberdade e libertar os escravos, que são a comunidade carente hoje do Rio de Janeiro, toda na mão dos traficantes. E isso é que nós temos que fazer, mostrar a esse grupo que o Brasil é cristão, numa derrota agora acachapante da esquerda. Vai ter reflexos para que o presidente Messias Bolsonaro possa varrer, varrer esse lixo, esse monturo, essa herança maldita desses dez comunistas que ainda estão no Supremo Tribunal Federal, decidindo contra Deus, contra Cristo e contra o povo e a família brasileira.